Bom dia, galera! Tudo bem, gente, com vocês? Espero que sim. Pessoal, olha só essa bonita que eu quero trazer pra vocês hoje, gente. É um imbé. Olha o tamanho, galera. Olha isso. Olha a folhinha nova nascendo. E olha o tamanho desse imbé, gente. Olha, quando ele vem dali até lá embaixo, galera. E eu coloquei ele nesse cantinho aqui e ele simplesmente amou esse cantinho. Tá saindo muitas folhas novas. Olha só que coisa mais linda, gente. Esse imbé é muito lindo pelo brilho das suas folhas, pela elegância das suas folhas. Olha o tamanho dessas folhas, gente. Olha isso. Minha mão é uma mão grande, tá? Que eu sou uma mão bem grande. Mas olha o tamanho da folha, gente. Comparado a minha mão. Olha essa pequenininha. Olha, muito linda, gente. Uma planta maravilhosa que vai bem dentro da água, vai bem, gente, na sombra. E ela ama levar um solzinho pela manhã ou final da tarde, galera. Olha que lindinha, gente. Olha isso, galera. Eu sou apaixonada por esse imbé. Eu tenho outro. Vou mostrar pra vocês também. Mas olha só, gente. Esse que coisa mais linda. Eu coloquei esse pauzinho aqui, gente, ó. Que é pra colocar, dar sustento à planta, né? Mas, gente, essa planta, se você quiser escalar ela na parede da sua casa, ela escala, gente. Aí, ó, vai longe. Fica enorme, gente. Cresce muito, muito alto. E olha, as raízes dela são todas aéreas. E eu costumo borrifar água, gente, nas folhas dela. Olha só, gente, que linda. Muito linda, né, galera? Deixa eu te mostrar outro que eu tenho aqui, gente. Perfeito também. Olha só. Olha só que coisa bonita da mamãe essa folha bebê, gente. Olha isso. Olha esse brilho, gente. Olha isso. Coisa mais linda da vida, pessoal. Eu acho a folha desse aqui um pouco diferente daquele outro que eu mostrei pra vocês. Mas também é muito linda, gente. Ó. Essa daqui, gente, foi achada no lixo. Ela era um pedacinho pequenininho, um pedaço que eu cortei, né? Só foi achado o caule. Então, eu cortei um pedaço e enterrei, né? E olha hoje, gente. Olha o tamanho dessa daqui, pessoal. Olha isso, galera. Olha o tamanho dessa folha, gente. E o filodendro, pessoal, ela é uma planta muito fácil de ser cultivada. Ela não precisa de um substrato muito intenso. Ela não precisa de sol. A luminosidade, gente, não precisa também, né? Se aquela luminosidade muito alta, se o seu apartamento não tem muita luz, se a sua casa não tem muita luz, ela vai ficar bem da mesma forma. Porque essa planta aqui, ela é muito fácil de cultivar, gente. E o melhor de tudo, essa daqui, o imbem, né? Ela é muito difícil pegar praga. Muito difícil. Raramente, gente, tem praga nesse filodendro imbem, gente. Olha isso. Muito lindinho, né, galera? Coisa mais linda da vida. Olha de longe, gente. Olha que linda. Olha o outro lá no finalzinho, lá, ó. Será que somos apaixonados por filodendro imbem? Olha esse aqui, gente, da folhinha pequena. Esse aqui, ele enche mais. Olha só, eu percebo que realmente ele é mais cheio, porém, as folhas dele não são tão grandes como aquele que eu mostrei pra vocês. Mas olha que lindo, gente, também. E ele tá num vaso não muito grande, um vaso pequeno. E tá assim, gente, esse espetáculo de planta, galera. Que coisa linda. E esse daqui é o mini imbem, gente. Olha que coisa mais bonitinha, galera. Ele tem suas raízes aéreas, gente. Ele fica pendente. É uma planta linda, gente. Esse aqui era pendente. Ele cresceu tanto que eu tive que colocar num vaso. Mas ele é enorme também, gente. Fica bem grande, bem cheio. Qualquer mudinha, gente. Qualquer pedacinho que você pegar daqui, vira muda. Muito linda. Então, gente, qual deles vocês acharam mais lindinha? Responde aqui, gente. Responde aqui que eu quero saber de vocês. Qual desses imbens vocês acharam mais lindinho? Galera, um ótimo final de semana pra vocês. Salvador, feriado aqui no Nordeste, né? E é isso, gente. Tenha uma plantinha em casa. Tenha uma plantinha em casa, galera. Seja feliz, livre de ansiedade, gente. Que as plantas são bênçãos na vida da gente, não é verdade? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.